Uai, cês tão aí? É, galerinha da internet Já fazem algumas noites que eu não consigo dormir Agora são 3 horas E toda vez que eu tento dormir Aparece um monstro no meu quarto E isso, galerinha da internet É o que acontece em Sweet Dreams Que é a gameplay de hoje E eu botei o fone ao cortar com a sua luta, meu amor Olha aí, galera, essa daqui sou eu É que eu fico diferente de pijama azul Mas sou eu Esse aqui é o meu quarto Mano, olha que tem Eu tenho um castelinho de papelão Olha, que da hora Olha os meus dinos A pistinha massa A guitarrinha macha Esse aqui é o meu quarto Gostaram? Mano, eu conheço essa bruxinha de algum lugar Se vocês sabem quem é Deixa aí nos comentários Opa, agora eu sou o moleque mesmo Não sai chutando tudo Que é isso que tá dando pra fazer Ah, olha a lanterna Isso aqui é importante Ter sempre em mãos Acenda a lanterna Segurando o botão direito do mouse Uh, ok Eu acho melhor a gente carregar isso Antes que escureça Bom, acho que já tá pra escurecer Então é muito importante Sempre fechar a janela Né? Fecha essa janela aí Vamos ver se a porta tá fechada Que essa parte também é muito importante Tá fechada? Eu não alcanço Mas deve tá Espero que meus pais tenham fechado Bom Ah, acho que tá tudo certo Hora de ir pra cama Acho que eu tô tendo um pesadelo Comigo mesmo Eu tô desenhando Meu Deus, eu tô desenhando um monstro Ah, vocês viram uma sombra ali? Ou eu tô doidona? Véi 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 Levantei no meio da noite Porque eu mesma No meu sonho Deixei uma nota pra mim Bom, vamos ver o que é isso Lanterna Não é importante Vamos verificar debaixo da cama Sempre A luz machuca seus olhos A luz machuca os olhos dele Acho que é isso Que tentaram me avisar Bom saber Então se esse estrupício aparecer Eu tá com uma lanterna na cara dele Que aí eu quero ver Que aí eu quero ver Galera, por enquanto tá tudo tranquilo, hein Acho que eu posso dormir Ai, que tanto de desenho, hein Deixa eu tanto dormir Desenha meu moleque, hein Rapaz, quando eu tinha a idade dele Desenha bem assim, não Até hoje Uai Esses bloquinhos estavam um em cima do outro Sim, não estavam? Não, antes de eu dormir Bom Minha lanterna tá mostrando Que ela tá carregada ali ainda Ai, que susto A aurora me olhou Que a xícara do jogo Gente, a bruxinha ali Que brindinho Tá, vamos dormir? Eu também não consigo também, não A bateria da lanterna Acaba muito rápido, véi Meus pais compraram o trem Do Xing Ling Nossa Eu conheço esse coelho também Eu conheço muito bem esse coelho Vocês sabem do que eu tô falando? Deixa aí nos comentários Galera Galera Vocês viram? Não Meu Deus, a bateria da lanterna Bateria da lanterna Bateria da lanterna Bateria da lanterna Carrega, carrega Carrega Vem, pra acabar é Num segundo Pra carregar é Minha nossa Minha nossa Minha nossa Cadê? Cadê? Quê? Por isso que eu vou entrar pela porta Vamos deixar Pelo menos ele faz um barulho Antes, né? Galera Que pode aparecer de qualquer parte Até do meu castelinho Ah lá, ah lá Estrupiça Que eu tomo aqui, ó Tomo na sua cara, seu distraído Vai perturbar Outro Quer dizer, vai perturbar ninguém Deixa as pessoas dormir em paz Eu tô quase três da manhã Três da manhã Sabe-se Que não é um horário Assim, muito Indicado Para se estar acordado Peraí Que isso que eu tomara Véi Eu não vou conseguir dormir nunca Tadinho do moleque, véi Deixa o menino dormir Ui Pera O que é isso? É mais de um Pronto Era só o que me faltava Agora o bicho Vem de todo lugar Pera Tem uma janela Bem atrás de mim Que que é isso aqui? Bicho feio Que medo, galera Eu tô até falando baixinho Como se eu tivesse Pra dormir mesmo E eu tô Cadê? Tem que ficar girando Girando Noite inteira aqui, ó Não dorme mais não, moleque Só gira É o roda-roda Jake Jay Pra ficar atento Olha lá Vem 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 Se for monstro mesmo Toma Vai tomando Moleque Não pode dormir mesmo Nossa senhora Que estrupício Ai, eu coloquei o desenho Lá na parede Olha Ainda precisa que meus pais Não vêm conferir Eu tô numa andação Aqui no quarto Três horas da manhã Chutando tudo Meus pais Dormiram igual pedra Queria estar assim Mas vai ver Se o estrupício Vai mexer com eles Vai mexer com criança Percil Olha lá Olha Que tranfeio Vai tomar uma luzada na cara Vai tomando Eita Meu Deus Galera Tem que ter muita atenção Ai, eu assustei O bostro Ai, que bonitinho Esse brigadeiro E essa luzinha de lua Que coisa mais fofa Eu quero um irmão Pera Eu escutei um barulho Mas acho que foi eu chutando As caixinhas Cadê ele? Por que ele não tá aparecendo? Cinco Já são cinco Aí Dá seis horas Meus pais não vão deixar eu dormir Vai ser assim Não tem um segundo de paz O pequeno Enzo Pelo menos o estrupício não entra no meu castelo O que foi isso? Gente, vocês viram? Vocês viram? Vocês viram a sombra? Ai, ai, ai Tu é muito besta, hein? Véi Véi Pera aí Aqui e ali, ó O bicho Era só o que me faltava O cachorro latindo Pega Pega, totó Pega ele, totó Pega a bolinha Ai, tá amanhecendo Ai, graças a Deus Seis da manhã Olha que coisa boa, menina Olha o meu alarme Vai pra cama Pra começar a noite seguida Ah, olha lá Não tem um segundo de paz O moleque Como foi o dia do moleque A gente nunca vai saber Com certeza foi ruim, né? Espero que ele tenha dormido Eu acho que ele brincou Porque, ó Os brinquedos Tá tudo organizado Já vou sair Já tá tudo Vamos ver Aqui tá trancadinha a janela Mas de que adianta Se o estrupício Ele consegue abrir? Epa, aqui tem um outro desenho Aqui Ai, minha família Eu com minha família Ai, que bonitinho Tá, vamos mimir Hora de nenar Vamos ver se essa noite O moleque tem Uma noite de paz Ah lá, gente Dormindo até sentado Porque ele sabe Que vai vir Esses trupeços Olha que bicho feio Até que ele é fofinho, né? Ah, os ois do menino Tá igual os meus Aqui, ó De orelha Olheira Ah, lá vai Mais uma nota O que deixaram aqui dessa vez E eles podem se esconder Não se aproxime Não se aproxime Não posso me aproximar Da minha cama? Ah, pronto Era só Era só o que me faltava Agora o bicho Vai vir até Da minha cama Mas também, ó Com esses bichos Aqui no meu quarto Meus pais não colaboraram Não, né? Os monstros atrás Ah lá Não, não Vou me aproximar Ah, você já aprendeu A fugir de lanterna Tu já Tu é muito do folgado, hein? Será que eu tenho que Deixar ele olhar? Véi Minha lanterna vai acabar Acho que eu tenho Que esperar um pouco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê? Meu Deus, galera Agora eu tô com um pouquinho De medo Que isso? De onde tá vindo isso? Ah, bom Olha pra cá Estou triste Toma Eita Meu Deus Eu tenho que carregar a lanterna Dá pra você esperar Carregar a minha lanterna Rapidinho? Ai, nossa Saca esses bichos Ó, já tô escutando Oxi Oxi Como é que Multiplicou tanto Esses bichos, gente? Minha nossa Alguém tem que descobrir De onde tá vindo Esses povo E fechar a porta Ai, o que é isso? Sai daí Suu bicho Aquele que tá escondido Meu Deus do céu Que visão horrorosa Essa noite era do andal Credo Que horror Ah Jesus Ele já veio com a mão Olha Que abusado Para Tu some daqui Vai dormir tu também Olha lá Olha lá Ai, cruzado Maria Segura Na mão de pé Ai, calma Minha lanterna acabou Bateria Minha nossa O que eu faço agora? Carrego, né? Não tenho Tanto escondido Pera aí Ali é a mão dele Ai Toma isso aqui Toma Tu tá achando que vai me pegar Eu quero ver Tu não vai me pegar Não Carregar a lanterna Não Não Ai, Jesus Cadê? Cadê ele? Cadê? 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 Galera, a porta tá aberta O que que significa? Tu sabe? Galera, o que que significa isso? Ele O que que significa? Que ele só entra? A qualquer momento? A qualquer momento Jesus Não Solta aí Estrupício Em meus pais, nada Deve tá o que? Ai, ai Eu tinha que deixar ele entrar Pela mesma vez Cruzes Menina Galera Então me dá descarga Tu usou meu banheiro, seu folgado? Não, mas aí já é demais Aí já é demais Só que todo mundo aqui Tá Os caras usaram meu banheiro, velho Que estrupia vocês estão pagando A cota De água Não estão, né? Cagão Sai daqui Sai daqui Sai daqui Agora eu tô aqui Do lado do carregador Galera Agora eu quero ver Quando eles conseguem abrir a janela Ou a porta É mais difícil Porque eles vão entrando Tipo, sem fazer aquele barulhinho De abrindo, sabe? Então O negócio é não deixar eles abrirem Tipo O contrário do que eu fiz Ai, tá amanhecero Graças a Deus Mais uma notinha Obrigado Sobrevivi Mas a que custo? Que as olheiras estão desse tamanho já Mais uma noite Terceira noite Vamos nessa O que será que esses Tinhosos Vão aprontar agora? Mais uma nota Tem a ver com a lua Ah, pronto A lua vai estragar Ah, não Ah, era só o que me faltava Vai queimar não, né? Ah, não Ah, velho Cadê os pais dessa criança? Vamos ver o que diz aqui Não deixe a luz se apagar Você quer que eu faça o que? Ah, pronto Ah, fica caindo agora, galera Olha Né? Como se já não tivesse Problema o suficiente Agora tem que ficar indo lá Agora eu fico perto do carregador Ou perto da lua Isso tá vindo de onde? Lá vem Ficar perto do carregador Por enquanto Ah lá É, foi Ah, que que foi isso? Ninguém te chamou Que não use Vou carregar A todo momento Só andei Que bagulho é esse? Ah, velho Eles Eles conseguiram abrir a janela Rápido, rápido, rápido Nesse tempo aqui, ó Dá pro estrupiço entrar O que foi isso? O que foi isso? O que foi? O que foi? O que foi isso? O que foi isso que apareceu? Ah, o que foi isso? Galera Cadê? Que luz é essa? Véi, some Eles conseguiram abrir as duas janelas E a porta Que luz é essa aqui? Parece um olho dele O que que tá acontecendo aqui, mano? Ah, ele tá vindo Ah lá Sem fazer barulho Agora Ops, sumi daqui Quase entrou Ah, velho Eu tava achando que tava de boa as noites Essa daqui tá treta, aurorinha Vem então Vem então O que que foi? Nossa, velho Aquela visão ali na porta Aquilo lá Não sei se eu durmo hoje, não Muito provável que não O que foi isso? O que foi isso? O que? Mano O que que tá acontecendo aqui, velho? A minha TV ligou sozinha Minhas bolas saem pulando Solta aqui Tu tá brincando com as minhas coisas Eu não deixei Não Não Cadê ele, velho? É engraçado Ah, não Velho de estrupiço ligou o meu carrinho E ninguém escuta, aurora Cadê a família do moleque? Ah, velho Como que ele que tá ouvindo isso? Até acabou a pilha Ah lá Me deixa em paz Tu também Ah, pronto Agora tão saindo do meu armário também Já não tava suficiente de estrupiço não, né? Que barulho é esse? Tão mexendo com o meu cavalinho, mano Velho, os bichos tão brincando com meus brinquedos Eu não deixei O que é isso? Que barulho é esse? Deve ser outro brinquedo Não olha Eles tão tenta... Eles tão... Eles tão tentando me distrair É a navezinha ali, ó Vem, essa noite aqui tá tensa Eu quero... Eu quero nem ver as próximas Deus é mais Do nada apareceu um trem na minha frente ali, fi Eu espero que antes da próxima noite meus pais me deem uma lanterna melhor Ai, mano, o que é isso? O telefone Não tem o telefone É aqui esse telefone que fala assim Ai, lá, viu? Só se for de brinquedo Olha lá Não posso tirar o olho um segundo Não, tá... Eles já tão vindo mó rápido, véi Mó na intimidade Estou achando que a minha lanterna tá fraca Vou queimar os oios mesmo Meu Deus Ai, o que é isso? Parecia que tava perto o bicho Mas não tinha nada, né? Só falta meia hora pra seis da manhã Calma, eu vou conseguir Olha lá que dá Olha esse Meu Deus Vai chegando perto das seis Parece que eles aparecem mais Tá amanhecendo Tá amanhecendo Ai, graças a Deus Ai, aleluia Mais uma noite foi Galera, que tensão essa noite, mano E essa foi a demonstração do jogo Porque ele ainda não lançou Mas eu achei muito doido Imagina as próximas noites Será que vai ser só noites? Tentando sobreviver esses estrupícios Será que serão só esses estrupícios? Confira Quando lançar esse jogo Aqui no canal Então, ó Deixa aí o like Se vocês quiserem que eu traga esse jogo Quando ele lançar Por favor, queiram Porque eu achei muito legal E muito obrigada a você que já tá aqui Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje E até a próxima Falou Tchau, pessoal Durma bem